Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula aqui do Enfrente. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as novidades. Também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. Conheça as nossas apostilas digitais em PDF, que são totalmente focadas na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Lá no nosso site, você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br O link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Vamos aqui ao estudo da Política Nacional de Promoção da Saúde. Essa videoaula será dada aqui no nosso canal em duas partes, para nós estudarmos esse tema de forma aprofundada, já que é um tema bastante recorrente nas provas, tá? O que nós temos aí, pessoal? A portaria número 2446, de 11 de novembro de 2014, redefiniu a Política Nacional de Promoção da Saúde. Essa política, ela foi originalmente instituída por outra portaria, que é a portaria 687, de 30 de março de 2006. Porém, essa portaria de 2014, que nós estaremos estudando aqui, trouxe a redefinição da Política Nacional de Promoção da Saúde. Além disso, essa portaria de 2014 também foi revogada pela portaria número 2, de Consolidação, de 2017, que é uma portaria lá que consolida as normas, né, sobre as políticas nacionais de saúde do SUS, tá? Então, nós estamos aqui estudando o tema de forma atualizada. Antes da gente entrar no estudo, né, da política propriamente dita, a gente precisa resgatar a compreensão do conceito da promoção da saúde. A promoção da saúde é discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, sendo o marco principal, aí, a oitava Conferência Nacional de Saúde. Esse foi o grande marco da luta pela universalização do SUS e pela implantação de políticas públicas que sejam aplicadas em defesa da vida, né, trazendo a saúde como um direito social irrevogável, assim como os demais direitos humanos e também de cidadania. Então, convém destacar que foi após a oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada lá em 1986, que o conceito ampliado de saúde passou a ser utilizado. Cabe também você lembrar que a Constituição Federal de 88 foi o que instituiu o SUS, o Sistema Único de Saúde. E, através da Constituição Federal, nós tivemos assegurado o acesso universal dos cidadãos brasileiros a todas as ações e serviços de saúde. Além disso, nós tivemos também aqui a questão da integralidade da assistência com igualdade, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie e também com ampla participação social. E tudo isso seria, então, capaz de responder pela promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, atendendo as necessidades das pessoas, tá? Além disso, o SUS, lá na Lei Orgânica da Saúde, que a gente também tem aula aqui no nosso canal, né, que é a Lei 8.080, de 1990, lá nessa lei nós tivemos incorporado o conceito ampliado de saúde, que é um conceito que resultou dos modos de vida das pessoas, de organização e de produção em um determinado contexto histórico, social e cultural. E aqui, então, buscou-se, né, superar a concepção da saúde como simplesmente a ausência de doença, né, que era uma concepção, antes, centrada muito nos aspectos biológicos, né, não se considerava, por exemplo, a dimensão social aí no conceito de saúde. Então, pessoal, resumidamente, né, a promoção da saúde vai ser um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, tanto no âmbito individual quanto coletivo, que se caracteriza pela articulação e pela cooperação intrasetorial e intersetorial e pela formação da rede de atenção à saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção social, com ampla participação e amplo controle social. Então, nós temos aqui, pessoal, dentro da promoção da saúde, também a questão de considerar a autonomia e a singularidade dos sujeitos, né. A gente vai considerar aqui o sujeito também como protagonista do processo de cuidado em saúde, além disso, também as suas singularidades. Quais são as necessidades que esse indivíduo apresenta e que precisam ser atendidas. Mas também não é só individual. Nós vimos que vem também no âmbito coletivo, né. Então, aqui também envolve as coletividades e os territórios. E tudo isso vai ser influenciado também pelo modo como essas pessoas vivem, como elas organizam suas escolhas e como que elas criam, né, possibilidades de satisfazer as suas necessidades. Isso não depende apenas da vontade ou da liberdade individual e comunitária das pessoas, mas também são questões condicionadas, né, e determinadas pelo próprio contexto social, econômico, político e cultural em que eles vivem. Então, quando a gente tem um olhar voltado para a promoção da saúde, nós não olhamos apenas a situação, né, a necessidade biológica do indivíduo, mas também todos os aspectos sociais, psicossociais, ambientais, de que forma essa pessoa vive, a que ela tem acesso. A gente considera aqui, né, os determinantes sociais e condicionantes da saúde. A política nacional de promoção da saúde, ela tem também valores e princípios. Ela reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida, né. Então, reconhece que cada pessoa e cada coletividade tem aí suas características, suas necessidades específicas, né. E ela considera como valores fundamentais no processo da concretização da promoção da saúde, ou seja, valores, né, que fundamentam a colocação em prática da promoção da saúde, que são a solidariedade. Aqui na solidariedade, nós vamos ter as razões, né, que faz com que as pessoas, os sujeitos e a coletividade, nutrem, né, essa solicitude para com o próximo, principalmente nos momentos de divergências ou dificuldades, né. São pessoas que estão aí construindo visões e metas em comuns, apoiando juntos a resolução das diferenças, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e também para formar uma rede, né, de parceria. A felicidade também é um outro valor aqui fundamental da promoção da saúde na política, tá. A felicidade aqui, ela é dada enquanto auto-percepção de satisfação, né, o indivíduo estando satisfeito consigo mesmo e essa satisfação é construída nas relações entre os próprios sujeitos e coletividade e acaba contribuindo também, né, na capacidade de decidir como aproveitar a vida, como se tornar um ator partícipe na construção dos projetos e também, né, acaba contribuindo para as intervenções comuns com o objetivo de superar as dificuldades individuais e coletivas, reconhecendo que cada um tem a sua potencialidade. Outro valor aqui também é a ética, né. A ética aqui, né, pessoal, pressupõe condutas, ações e intervenções que estão sustentadas na valorização e defesa da vida, né. Então, aqui na ética, a gente espera atitudes, né, voltadas para o bem comum, com dignidade e também com solidariedade. Temos também como valor o respeito às diversidades. Então, aqui nós temos o reconhecimento, o respeito e também explicitando, né, as diferenças entre os sujeitos e coletivos, né, abrangendo toda a diversidade étnica, etária, de capacidade, de gênero, de orientação sexual, as diferenças entre territórios e regiões geográficas, entre outras formas, né, e tipos de diferenças que acabam influenciando ou interferindo nas condições e determinações da saúde. Também temos como valor aqui a humanização. Aqui a gente tem também a importância de resgatar a política nacional de humanização, né. A humanização é um elemento importante para a evolução do homem, né, através da interação com o outro e também com o meio em que ele vive, né. Então, aqui nós vamos ter a valorização e o aperfeiçoamento de aptidões que acabam promovendo condições melhores e mais humanas, construindo práticas pautadas aí na integralidade do cuidado e da saúde. Outro valor fundante aqui é a corresponsabilidade, né, que é a questão das responsabilidades sendo partilhadas entre as pessoas e a coletividade, onde duas ou mais pessoas compartilham obrigações e ou compromissos, né. As pessoas se corresponsabilizam com um objetivo em comum, que é a promoção da saúde, tá. Justiça social também é outro valor, onde a gente vai ter aqui a necessidade de alcançar uma repartição equitativa dos bens sociais, né, respeitando os direitos humanos. Então, as classes sociais mais desfavorecidas aqui terão oportunidades, né, de desenvolvimento. E, por último, nós temos como valor a inclusão social, que pressupõe ações, né, que visem o acesso aos benefícios da vida em sociedade para todas as pessoas, né. Todos terão aí acesso a esses benefícios de forma equânime e participativa, visando, então, a redução das iniquidades, tá. Esses são os valores fundantes, então, da Política Nacional de Promoção da Saúde, que são essenciais para que a gente consiga colocar a política aí em prática, né, concretiza aí seus objetivos, tá. Além disso também, a Política Nacional de Promoção da Saúde adota alguns princípios, né, e muitos deles são princípios aí do SUS, tá. Por exemplo, o princípio da equidade, que é um princípio que vai se basear em práticas e ações de promoção da saúde, visando a distribuição igualitária de oportunidades, né. E aqui, essas oportunidades serão distribuídas, né, de forma igualitária, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos. Também, um outro princípio é a participação social. Isso vem desde a Constituição Federal, né, pessoal. Então, as intervenções aqui irão considerar também a visão de diferentes atores, grupos e coletivos na identificação de problemas e também na solução de necessidades. Todo mundo vai atuar como corresponsável no processo de planejamento de execução e de avaliação das ações. A autonomia é um princípio que vai se referir à identificação de potencialidades dos indivíduos e também do desenvolvimento de suas capacidades, de forma que eles possam, né, desenvolver escolhas conscientes sobre suas ações e também sobre suas próprias trajetórias. Outro princípio é o empoderamento. O empoderamento aqui vai se referir ao processo de intervenção que vai estimular os sujeitos e coletividades a terem o controle das suas decisões e das escolhas de modo de vida, mas também fazendo essas escolhas e decisões de forma adequada às suas condições socioeconômico-culturais, tá? A intersetorialidade também é um outro princípio que vai se referir ao processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos em comum. Então, na intersetorialidade, nós vamos ter a união de vários setores, né, sociais envolvidos aí no processo do cuidado, tá? Então, de repente, né, o pessoal da saúde se articulando com o pessoal da educação para juntos construírem intervenções que estabeleçam vínculos, corresponsabilidade e também que favoreçam a cogestão. Sempre, né, com o objetivo em comum que é o da promoção da saúde, tá? E além da intersetorialidade, nós vamos ter aqui também a intracetorialidade, né, que é um termo que se refere ao exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando a construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas. O que é isso? Os setores aqui, né, estarão desenvolvendo ações de forma compartilhada, né, sem estarem fragmentadas, tá? Então, essa articulação da rede cooperativa estará acontecendo permanentemente, beleza? Também nós temos o princípio da sustentabilidade, que a gente vai ter aqui, né, a necessidade de permanência e de continuidade das ações e intervenções, levando em conta também, claro, as dimensões política, econômica, social, cultural e ambiental. Temos a integralidade, que é um princípio lá do SUS, né, que aqui também está presente, tá? Aqui, no caso, as intervenções estão pautadas no reconhecimento de toda a complexidade, potencialidade, singularidade de indivíduos, grupos e coletivos, construindo, então, um processo de trabalho articulado e integral, né? Acho que é justamente, pessoal, o reforço da visão da promoção da saúde, né? Porque aqui a gente não considera só a necessidade biológica, né? Se for necessário se articular com outras especialidades, independente do que for, para atender toda a complexidade dos indivíduos, todas as suas necessidades, isso acontecerá na prática, tá? E também temos, então, o princípio da territorialidade, que vai dizer respeito à atuação que considera as singularidades e especificidades dos diferentes territórios no planejamento e desenvolvimento de ações, tanto intra quanto intersetoriais, de modo que essas intervenções, né, proporcionem impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde inseridos ali naquele território e, claro, de forma econômica, né? Cada território tem uma característica específica social, cultural, né? E as ações aqui, então, serão pautadas, né, justamente na situação, nos condicionantes que estão presentes nesse território. Além disso, né, nós vamos aqui já ver nessa parte da aula os objetivos gerais e específicos da Política Nacional de Promoção da Saúde, tá? Como objetivo geral, essa política tem a ideia de promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver. De que forma isso vai acontecer? Ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva, né? E como resultado disso, nós vamos ter a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde que estão relacionados, né, que são decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Então, olha só, pessoal, a Política Nacional de Promoção da Saúde, ela foca na promoção da saúde. O conceito de promoção da saúde considera, além das questões biológicas, também as questões sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais. Por quê? Porque entende-se que todas essas questões influenciam diretamente na saúde dos indivíduos, né? Elas determinam e condicionam a saúde das pessoas. E aí nós temos, então, os objetivos específicos da política, né? Primeiro, nós temos aí o objetivo de estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde articulada às demais redes de proteção social. Claro, né, que a política vai procurar estimular a visão dos profissionais no processo de cuidado voltada para a promoção da saúde para justamente nós conseguirmos ter uma assistência integral. Dois, contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde centradas na equidade, na participação e no controle social, visando reduzir as desigualdades sistemáticas, injustas e evitáveis com respeito às diferenças de classe social, de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero entre gerações étnico-raciais, culturais, territoriais e relacionadas às pessoas com deficiências e necessidades especiais. Então, olha só, né, o tanto que a política considera a singularidade dos indivíduos. Também busca favorecer a mobilidade humana e a acessibilidade e o desenvolvimento seguro, saudável e sustentável. Procura promover a cultura da paz em comunidades, territórios e municípios. Apoiar o desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes saudáveis que sejam favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem viver. Também valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. Então, até aquelas populações, né, que têm valores, né, muito peculiares, tradições, culturais. Isso tudo também vai ser valorizado no processo de promoção da saúde. Também promover o empoderamento e a capacidade para tomada de decisão e a autonomia de sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de habilidades pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e da vida. Então, aqui, se empodera o indivíduo para que ele mesmo seja capaz de tomar suas decisões em relação à sua saúde. Também promover processos de educação, formação profissional e capacitação específicas em promoção da saúde de acordo com os princípios e valores expressos nesta portaria para trabalhadores, gestores e cidadãos. Não adianta a gente falar em promoção da saúde, né, se os profissionais da saúde, se os gestores e os cidadãos não têm noção do que é isso, não conseguem, né, tornar a promoção da saúde concreta e real na vida das pessoas, né. Então, aqui também nós temos a importância do processo de educação, de formação profissional e de capacitação desses atores envolvidos. Também estabelecer estratégias de comunicação social e mídia direcionadas ao fortalecimento dos princípios e ações em promoção da saúde e também a defesa de políticas públicas saudáveis, né. Precisa, né, pessoal, da comunicação ajudar aí na questão da divulgação e do estímulo, né, às ações voltadas para a promoção da saúde. Também visa estimular a pesquisa, produção e difusão de conhecimentos e estratégias inovadoras no âmbito das ações de promoção da saúde. É muito importante, né, produzir conhecimento dessa área. Nós ainda temos poucos estudos, né, poucos artigos científicos, publicações, pesquisas realizadas, né, voltadas para a promoção da saúde e aqui, então, a política tem esse papel, esse objetivo de estimular essa pesquisa, a produção e a difusão desses conhecimentos. Também promover meios para a inclusão e qualificação do registro de atividades de promoção da saúde e da equidade nos sistemas de informação e inquéritos, permitindo análise, monitoramento, avaliação e financiamento das ações. A gente também precisa ter como avaliar essas ações de promoção da saúde. E os dados envolvidos aí nas ações serão lançados nos sistemas de informação e saúde, né, e a partir desses dados nós vamos conseguir analisar, monitorar, avaliar e também promover o financiamento das ações voltadas para a promoção da saúde. Também visa fomentar discussões sobre modos de consumo e produção que estejam em conflito de interesses com os princípios e valores da promoção da saúde e que aumentem vulnerabilidades e riscos à saúde, né. A gente sabe que os modos de consumo e produção podem estar aí divergindo, né, indo contra, na contramão da promoção da saúde, né. Então aqui a política também visa fomentar as discussões relacionadas a isso, porque essas questões acabam aumentando os riscos à saúde da população. E também visa contribuir para a articulação de políticas públicas inter e intrasetoriais com as agendas nacionais e internacionais. As políticas precisam, né, estar aí presentes nas agendas, nas discussões dos gestores para justamente valorizar a promoção da saúde, tá. Então, pessoal, nós vimos até aqui uma parte da aula. Na próxima parte nós vamos dar sequência ao estudo aí da política, inclusive falando das diretrizes, dos temas transversais da política, sobre financiamento, enfim, várias outras questões. Esse é um conteúdo um pouco denso, tá, mas muito importante para você assistir, porque é a questão de prova. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br e conheça nossos materiais em PDF que são focados na sua aprovação. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto